Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhados, a gente vê que dia que é hoje, hoje é o dia mais aleatório da semana, porque nesse canal você aprende tudo, você aprende sobre finanças, você aprende a valorizar os autores e claro, sempre com um toque casual Esse é o SBS, sempre bom saber, perguntas enviadas por vocês, um bando de doido respondido por eu que não tem muito gabarito Quer mandar suas perguntinhas? É bem simples, os links estão aqui na descrição, é só clicar, deixar sua perguntinha pra aparecer aqui no vídeo, então vamos lá, tirar essas dúvidas, duvidosa Eder Mendes 3, já vi comentando sobre a ideia do Sopo ser o narrador do fim da história, mas e se fosse o Brook depois de todos já terem morrido? Eu tenho certeza que todo mundo já se deparou com essa imagem aí, né, do Brook nos túmulos dos chapéus de palha, porque o Brook em tese seria imortal por ser um esqueleto Mas convenhamos, não seria um final triste pra caramba o Oda fazer isso? Eu duvido que isso venha a acontecer E o Brook em si, ele ganhou uma nova vida, então eu acho que ele vive um período de vida comum e depois pode morrer normalmente Não sei se ele seria, ah, sei lá, o Brook, ele é um esqueleto que caga, né, como é que vai colocar lógica nesse demônio aí? Mas eu gostaria que fosse o Sopo, sim, o narrador, ele fazendo um livro e contando pra Kaia, né, seria bem interessante Acabando a história, e aí volta o Sopo já bem mais velho, na Ilha dos Atiradores, que eu acho que é a sua própria ilha, a Vila Sirupi Vai se tornar a Ilha dos Atiradores, e ele contando a história pra essas crianças, as crianças achando até que é uma mentira, que isso nunca aconteceu Eu gostaria que fosse ele, mas essa coisa do Brook, depois de todo mundo ter morrido contando a história, esquece É muito triste, é muito, né, muito cinzentão pra colocar em One Piece Eduardo Boxwell Agora com os serafins baseados nos chitibukais crianças, nós podemos seriamente ter uma confirmação da teoria do Crocodile ser ou não uma mulher? Caso um serafim baseado nele apareça? Inclusive já começaram a fazer teoria aí De que... Ai, cara, não tanca, galera Que o Crocodile poderia ser a antiga imperatriz Lá de Amazon Lily Porque vocês viram que tem a boa Hancock Tem a Shaq E tem a Gloriosa Mas ficou um gapzinho Faltou uma imperatriz que não sabemos quem é E a galera já colocou logo quem? A mãe do Luffy Crocodile Bom, quanto a sua pergunta O Ode, ele já desenhou o Crocodile criança num SBS E ele era um garoto Não era uma mulher que sofreu uma transformação Ele já fez também um pedido de fã de como seria o Crocodile versão mulher Mas como ele já desenhou ele em criança como um garoto Não acho que vai haver esse plot da mudança de sexo em relação ao Crocodile Nem acho que ele seja a imperatriz A imperatriz anterior da boa Hancock não Beleza? Gabriel Ururahi E por que o mangá eles usam o termo tonalidade regia quando usam o Haki do Rei? Bom, acho que você está se referindo a tradução aqui oficial Que vem até inclusive pela Panini Ao qual eles usam tonalidade regia quando se usa o Haki do Rei Não está errado Foi uma escolha dos tradutores de colocar esse nome Tonalidade regia O que é regia? É como se fosse uma casa real Então está ligado diretamente à realeza Aos soberanos No final das contas a tradução não acaba interferindo em nada Todos sabem que é Haki do Rei Então foi uma escolha diretamente dos tradutores De colocarem tonalidade regia Que dá um nome até interessante Mas eu ainda prefiro Haki do Rei E até hoje, né? Essa coisa do Haki do Rei Haki do Conquistador Causa muita confusão Eu recebo mensagens de pessoas me perguntando Se existe uma diferença do Haki do Rei E Haki do Conquistador E não existe Por que? Porque no inglês lá pela visa Ele vem como Conqueror Haki O Haki do Conquistador Então por isso que acabou tendo essa dupla tradução Principalmente quando se lê em scans aí Que a galera traduz São fãs que acabam traduzindo Então você tem essa grande variável Mas no fim Todo mundo sabe que é Haki do Rei Beleza? Bom lá, Vinícius Vieira Muitas pessoas consideram o Sengoku bom Mesmo com atitudes como bombardear a ilha de Ohara Ou a tentativa de exterminar a linhagem do Roger Perseguindo mulheres grávidas e bebês Entendo que foram ordens do governo mundial Mas mesmo assim ele escolheu segui-las O que você acha? Vinícius, adorei sua pergunta Muito inteligente Porque entramos aqui Em um campo bem interessante Da construção do mundo de One Piece O Oda ele gosta de colocar Sempre a justiça Como sendo uma outra forma de justiça Ele já disse isso em uma entrevista Quem é bom? Pirata ou marinha? Quem está cumprindo a lei? Quem está causando o caos? O Luffy ele é do mal? Ele é um vilão? Sengoku é do mal? O Garp também? Então o Oda ele constrói muito bem esse mundo Para não termos um lado definido Do que é bom e o que é mal O que eu posso trazer para você aqui são algumas visões Peguemos o Garp É o qual na execução do Ace Ele acabou deixando o Ace ser executado Se arrependeu disso amargamente Mas ele fala Se for vilões, se for bandidos Tudo bem Mas família é diferente Isso é interessante Porque são ordens do governo mundial E o governo mundial pinta tudo isso Que eles passam ordens Terminaram rara Como sendo vilões Olha a recompensa da Robin Ela é conhecida como um demônio Apesar de ser uma criança Então o governo mundial Ele sempre colocou Para os seus marinheiros Que tudo que eles estavam fazendo Era entre aspas Um bem Você quer ver uma coisa que confunde legal? Vamos pegar aqui o Sakazuki Ou Akainu Que é um personagem Com sua justiça absoluta Que estava presente ali Queimou um navio De sobreviventes De Ohara Mas retire esse ponto Da história dele Faz de conta que você Não sabia que isto aconteceu Você não enxergaria O Akainu Como sendo um herói da marinha Assim como o Garp Foi mencionado Lá em God Valley Ele não seria um herói da marinha Afinal ele derrotou Barba Branca Na guerra de Mário e Ford Percebe como ele trabalha Muito bem isso Um pequeno ponto Que você conhece do personagem Você acaba Conhecendo mais a fundo E tomando a sua decisão De qual lado Moralmente ele estaria Então isso é muito legal Se você tirar essa parte Do Akainu De Ohara Ele pode ser chamado De herói da marinha Assim como o Garp Também é Não sabemos o que o Garp Fez lá em God Valley E se ele tiver feito Algo muito parecido Com o que o Akainu fez Você vai deixar De gostar do personagem Por conta disso É bem provável Então eu gosto disso Eu acho sim O Sengoku e o Garp Personagens bons Que querem mudar Algumas coisas Inclusive eu acho Que eles são os líderes Da SWORD Onde eles atuam Secretamente Contra o governo mundial Só que eles tem que Seguir ordens E nem tudo Pode ser investigado Então todas as ordens Que são feitas Que são seguidas Vem de cima E aí eles pintam Que determinada ilha É ruim Fez uma afronta Contra o governo Mexeu contra tabus São todas mentiras Feitas pra isso A marinha não necessariamente Tem pessoas ruins Você pegar todos os marinheiros Retrospecto Grande parte deles Tenta realmente fazer Uma justiça O Kobe A Hina O Garp O Sengoku Até o Smoker O Fugitora Que era contra o sistema De Chichibukais Menos o Aramaki O Greenbo É meio doidão Porque ele é fã Do Akainu Tá bom Então eu acho Que é muito legal Essa construção Do mundo do Oda Porque é muito ambíguo Ambiguidade Como ele gosta de colocar O Itan Skellider O que você está achando Dos novos capítulos De Berserk Pô, estou gostando Estou feliz Que estão continuando A obra Obviamente que eu preferia Que o Miura Estivesse bem Continuasse Finalizasse a obra O jeito que ele queria Respeito bastante O que os seus assistentes De seu amigo pessoal Está fazendo agora Não vou ficar criticando Porque não é o Miura Acho que isso é até uma bobagem Fala a verdade Eles estão fazendo esforço Para completar a obra Como uma homenagem Então estou gostando bastante Do ritmo Da arte E vamos seguir até o fim Tomara que continuem Nesse ritmo Lançando capítulos Dentro de dois A três meses Para pelo menos Chegarmos ao fim da obra Que eu acho que já está Bem próximo Tá bom Se você não conhece Berserk E não leu nada Vai ler Porque eu tenho certeza Que vai mudar A sua vida Vai causar um choque Um belo de um choque Se você não conhece Berserk Mas vai se tornar Uma das obras favoritas Para você Tá bom Danilo Figueiredo O Ace era muito querido Por muita gente Quem você acha Que vai vingar a morte dele Abatendo o Akainu É legal né Porque o Sabo Ele parece que foi Um personagem Realmente introduzido Para se tornar O novo Ace De corpo e alma Com sua fruta Herdando a sua vontade Realmente matar o Ace Foi uma escolha Tanta e feita Pelo autor Porque o Ace Ele foi um personagem Que desde a Basta Ele acabou se tornando Um dos favoritos Aí no ranking De popularidade Dos japoneses E do mundo Ele é um personagem Diferente Ele é um personagem Que tem um visual Irado Tinha poderes insanos E aí o Oda Ele teve a coragem De realmente matar Esse personagem Só que aí ele veio E já criou Toda essa historinha Do Luffy Do Ace Do Sabo E ele colocou O Sabo Para ser esse personagem Que representa O Ace Ele poderia derrotar O Akainu Olha Seria uma luta e tanto Eu adoraria ver As chamas azuis Contra o magma azul Seria bem legal Só que o Akainu Eu sempre vejo ele Para o final Assim cara No Okiji Eu acho que o Okiji Ele tem uma rixa Antiga Com o Akainu Que vem antes do Ace Desde o Ohara Ali em Ohara Mudou alguma coisa nele E quando ele presenciou O que o Akainu fez Teve a desavença deles Também por conta Para quem seria O Almirante de Frota Aquela luta Em Punk Hazard Que não vimos Eu acho que o Okiji Poderia ser um personagem Bem interessante Para confrontar O Akainu Vamos lá O Gui Santos Que quer saber Por que o Barba Negra É considerado da nova geração Se ele é da geração Do Marco Do Vista Olha só A geração do mundo De One Piece Não é sobre a idade De determinado Pirata Ou personagem Ela se refere Ao momento Em que esse pirata Acaba se tornando Infame Relevante Para o mundo Um exemplo bem simples Big Mom E Barba Branca São de gerações Juntos E o Kaido e o Shanks São de outras gerações Os dois fazem parte De gerações separadas Apesar de ser Os antigos Quatro Imperadores Então A geração Está ligada Diretamente Ao ponto Em que esse pirata Acaba se tornando Infame O Barba Negra Faz parte Da pior geração E não confundam Com super novatos Galera O Barba Negra Não é dos super novas São duas coisas Diferentes Ele faz parte Da pior geração Porque isso acabou Surgindo ali Entrando no Timeskip Nesses dois anos Guerra de Mare e Ford Foi onde ele acabou Ganhando sua recompensa Se tornando Chichibukai Fazendo várias coisas Que foram diretamente Contra o governo mundial E aí ele acabou Se tornando um pirata Desta geração Enquanto isso Ele ficou todo Na moitinha ali Só esperando o tempo passar Então a geração Dos piratas Não é sobre a idade deles Você tem o Capone Beige Que é um personagem mais velho O Uroji Não é sobre a idade É sobre quando Eles começam A realmente ficar infames Beleza? Vamos lá O Dark Ami Roger Tem alguma possibilidade Do Elstasky De ser importante De alguma forma Para a obra Ou ele vai ficar Sempre em segundo plano E ser um desenvolvimento Concreto como aconteceu Até agora O bicho derrotou A Big Mom A Yonkou Como é que ele não Teve desenvolvimento? Eu acho que inclusive Junto do Lau É um personagem Com mais desenvolvimento Até agora Que não sabemos Sobre o seu passado Ainda mais o Kid Ele é bem relevante Para a trama Principalmente a partir Desse ponto Porque junto do Luffy Do Lau É o terceiro capitão Mais próximo Do Tesouro Ampista Ele tem as cópias Do Road Poneglyph Se lembra? Eu ainda acho Que o Kid Ele pode ter uma ligação Uma conexão Com outras partes Importantes da trama Já falei da teoria Para vocês Do Capitão John Dos Rocks Porque o nome Do pirata Ao qual foi inspirado Era John Kidd E o Eustace Kidd Do mundo real É filho do Capitão John Kidd Seria bem legal Ele ser filho De um dos membros Dos Piratas Rocks Tem a coisa Do Vegapunk Todos os golpes Do Kid Usam punk Ele foi visto Com um robozinho Quando era criança Pensou ele ser neto Do Dr. Vegapunk Seria bem interessante Isso acontecer Então pode ter uma conexão Com personagens importantes Tudo se resume É o que o Oda Vai desenvolver A partir desse ponto Mas eu acho Que ele passa Bem longe De ser um personagem Irrelevante Para a trama De One Piece Tá bom Vamos lá O Guilherme Lebe Tá com uma dúvida Quem seria O Oshoku Citado pelo Barba Negra Vi que estavam comentando Que é o Yang Zi Ex-Piratas Rocks Mas esse cara Não tava como o zumbi Em Thriller Bark Não temos confirmação Daquele ser o Oshoku Tá bom galera Em Thriller Bark O único confirmado É o Capitão John E lá Aparece personagens Que acabaram deduzindo Ser o Silver Axe E o Oshoku Porque o Oshoku Ele é um personagem Inspirado Num pirata chinês E lá tem um personagem Bem parecido E tem o Silver Axe Que é um cara De armadura com machado Então as pessoas Acharam essa imagem E deduziram Acabaram teorizando Não é confirmado Que eles estavam lá E agora ficamos sabendo Que o Oshoku Realmente estava Ele era o dono Da ilha dos piratas Nesse momento Daniel Araújo O fato dos chapéus De palha já estarem Em pé de igualdade Com os monstros De One Piece Não te incomoda Digo isso porque O Luffy tem 19 anos Já derrotou o Yonkou Os Ori e Sanji Com 21 derrotaram Seus comandantes O Roger só conseguiu Encontrar o One Piece Com cerca de 50 anos Que é quando os personagens No mundo de One Piece Atingem o seu auge Já Luffy Vai encontrar o tesouro Bem antes Luffy com mais idade Não seria extremamente forte Você tem que entender Que One Piece Ela é uma série Voltada Para o público Jovem e japonês Em essência Primeiro lugar Shonen Garotos de 16 15 14 anos Então eles colocarem Um Luffy Com uma aparência De 40 anos Soaria estranho Como protagonista Para uma série jovem Então por que o Luffy Conseguiu todos esses feitos Porque o One Piece Ele tem toda essa mensagem Assim como todos Os outros shonens De realização De sonhos De conquistas Impossíveis Naruto queria ser Hokage O Asta quer ser Rei dos Magos Todos são jovens Então Obviamente É uma conveniência Do roteiro Adaptando esses personagens Jovens Fazendo feitos Que seriam impossíveis É uma mensagem Acho que bem legal Para passar para as pessoas Que não importa a sua idade Não importa onde você vem Não importa se você vem De um pequeno barrilzinho De madeira Você pode chegar lá Com muito esforço Muita superação Superação Acho que é a palavra correta Tá bom Então Não se apeguem A esses detalhes A obra não tem como Seguir para esses caminhos De tornar as coisas Realistas Para o nosso mundo Porque não é esse A ideia inicial Que a obra Tenta passar É um entretenimento Com uma mensagem Poderosa De superação Para os jovens Tá bom Tem bastante pergunta De por que o Barba Negra Queria a fruta Da boa Hancock O que eu achei interessante O outro Eu vou colocar isso Porque pegou todo mundo De surpresa Tínhamos algumas apostas Que ele iria para Arabá Tentar pegar Pluton Como achávamos Que estava lá ainda Iria atrás do Sabo Tentar pegar Mera Mera no Mi Que o Birds Já tinha tentado roubar Lá em Dressrosa Ou iria atrás De algum dos Chitibukais Beleza Só que eu achei Que ele iria atrás Dos Chitibukais Para recrutar eles Para o seu bando Nunca imaginaria Que ele estaria atrás Da fruta Da boa Hancock Como é que ele vai usar Não tem ninguém bonito No bando dele Para que ele quer Esse fruto Seria o seu terceiro fruto Ele daria Para alguém específico Dentro do bando O que aconteceu Com Moria também Que tem uma fruta Bem poderosa E poderia ser utilizada Olha eu acho Eu acho que o Barba Negra Queria essa fruta Para despetrificar alguém A boa Hancock Disse que não é possível Fazer isso Que o próximo usuário Da sua fruta Não poderia reverter Os poderes Desse fruto Mas e o despertar Como é que funcionaria Será que seria Capaz de alcançar Alguns novos níveis A Hancock Também disse Que o alcance O poder do seu fruto Está diretamente ligado A sua própria beleza Então tem essa conexão Da fruta Com a beleza Da Hancock Eu não consigo ver Uma utilidade Para essa fruta Para o Barba Negra Que não seja isso Despetrificar alguém Que tenha talvez Informações relevantes Do século perdido Ou dos poneglyphes Seria bem interessante Talvez Entrar um pouquinho Nessa coisa Da tribo dos três olhos Que foi pouco explorado Ainda tivemos um flerte Ali com o pudim Acabou o arco de o ano Ninguém invadiu o Holy Cake E pegou a pudim Pelo menos Por enquanto Ali nas histórias de capa Eu não consigo ver Ah é para derrubar Exércitos inteiros Pô galera Ele tem a fruta Do terremoto né Ele tem a fruta Da escuridão É só ver o que ele fez Ali com o Black Hole Na própria ilha Da Boa Hancock Ele espantou Os navios De guerra da marinha Só quebrando o ar Ali com sua fruta Do terremoto Então certamente Não é para controlar Mobs Tá bom Eu acho que A única escolha Seria essa Talvez ele não conhecesse A extensão do poder Que não pode ser usado Para despetrificar alguém Mas aí tem a questão Do despertar Porque o despertar É bom lembrar Que ele sempre Coloca a fruta Akuma no Mi Com poderes Além dos limites Então vai um pouquinho Além Talvez com o despertar Seja possível Fazer isso Eu não consigo ver Se tiver alguma outra Boa explicação De porque ele queria Esse fruto Deixa aqui nos comentários Compartilha conosco Aí Tá bom E é isso Bastante perguntas Espero que vocês tenham gostado Se divertido Chegou até aqui Um salve especial Para você Não esquece De deixar sua perguntinha Nos links Me segue lá no Instagram E é isso Até a próxima Valeu por assistir Fui E é isso